Tava ansioso aí por uma festa à noite, né? A galera tá curtindo, a gente tá se soltando aos poucos. Eu acho que a galera realmente precisa, né? Tomar uns drinks aí pra se soltar ali na Casa Solar. Mas a festa tá ótima. Tá, né? Até agora. Tá ótima até agora. Aí a merda... Tchau, 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 tchau. Hora que o Vini sentou, eu... E fiquei ali, ele também curtindo, tava pegando na minha cinturinha, e maior beijão e não sei o quê. Ele é bobo, ele é bobo, ele, pô, é óbvio, porra. Porra, ele vai falar que não, pô, fui vítima, pô, tava ali, já tava ali. Ele ficou ali um tempinho. Já não é de hoje que a Dani se aproveita aí das brincadeiras pra poder tirar essa casquinha, assim, que ela gostaria de ser fora da brincadeira também. E eu vi que o negócio ficou mais quente do que eu imaginava que ficaria, assim. E você, pode beijar, Isa? Só, só, só. E tu, pode beijar? Eu posso, vó. Ah, eu quero, pô, mano. Ah, eu quero muito. Aí, Ana. Aí, Ana. É, a calcólica, né? Vai estourar, hein? Vai estourar mesmo. Um pouco dessa raivinha, desse sentimento ruim, dessa angústia de ver ali o Vini beijando tanto tempo a Dani. E, sem dúvida, isso me fez beijar o Paula. Desculpa aí, né, Lisa? Você, né, se eu te incomodei, mas relacionamento sério, espero que você tenha lá fora com ele. Mas, por enquanto, aqui. Eu quero tirar uma casquinha. Sim. Vini. Vini. Vini, é o Vini. Vini. Tá bravo comigo? Você fez pra mim, né? O que que eu fiz? Eu paro. Ele olhou pra mim e... Vem cá, a gente pode conversar? Sim. Ih, caralho. Beija, beija. A maneira como ele reagiu à minha ação não foi nem um pouco adulta, não foi nem um pouco madura. E, assim, me pegou novamente desprevenida e de um jeito muito ruim. Eu beijei a Dani e a Thaís, né? A gente me deu um beijo triplo. Aí foi a hora que ela sentiu de verdade. Então ela viu como é que foi ruim. Vini, olha aqui. Eu não sou idiota, não quero ficar nesse joguinho. Não, tem joguinho. Então a gente vai conversar. O maluco caiu de cabeça na cadeira, moleque. Olha esse cara, mano. Olha esse cara aqui, mano. Olha esse cara, mano. Ele vai cair de cabeça na cadeira. Então a gente vai... Vai conversar, viu? Pô, já tá doidaço. Cara, não tô te entendendo. Tava vejando a Dani e não aqueci a mim. Brincadeira é uma parada. Fode a brincadeira é o que eu te falei. Cai, papo reto. Pô, juro por Deus, garota. Pô, sem sacanagem. Vocês entram no curso pra ser otária, pô. Pra ser feita de otária. Tá sendo feita de otária, cara. O maluco é um 7-1 nato e ela tá saindo e ela se justificando. Pô, é inacreditável, mano. Brincadeira é brincadeira. Pô, é brincadeira isso, cara. É brincadeira. Literalmente. Viu o que o Paulo falou? Pegou e falou. Então tu pode beijar assim. E pegou e me agarrou e a gente se beijou. Não, 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 não. O que que é fácil? É tão frágil, né, gente, que a gente não pode conversar e, tipo, tu entendeu o que aconteceu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que ele ficou bem incomodado ali de eu ter beijado a Lisa, né. O que me surpreendeu porque ele tava beijando a Dani e a gente acabou se beijando, né. Eu e a Lisa agora estamos mais próximos e, mas, aparentemente, ele não gostou muito da brincadeira. Cara, tu não tá entendendo que a pessoa que mais tem interesse aqui é tu? Sim. Pô, tu acha que não machuca ver esse tipo de coisa? Eu falei, dói. Tu acha que não machucou ver a Dani sentando em ti? Tu acha que ela não aproveita de ti quando tá nas brincadeiras, Vini? E eu tenho que... Fudeu, mané, caralho, fudeu. Aí, pô, pô, sem sacanagem. O pior sentimento que existe é pena, né. Pô, dá pena da menina, tá ligado? Dá pena da menina, mano, tá ligado? Pô, ela tá sendo feita de otária. Caralho, ela na cara. Toda brincadeira ele pega a mulher, mano. Daqui a pouco ele vai transar de brincadeira. Pô, vai casar de brincadeira. E ela tá lá. Não, pô, vai na brincadeira. Tá na brincadeira. Toda foda. Engoliu, tem que aceitar. Se você senta, olha pra mim. O que aconteceu agora, eu achei um desaforo e uma indireta.